Olá telespectador da Vale TV, canal 14 da NET, está começando mais um programa Conexão Política aqui na Vale TV. Você pode acompanhar além da NET, no canal 14, a nossa programação também pela internet, valetvplay.com, valetvplay.com é o site da Vale TV. Baixe o aplicativo da Vale TV, sistema Android para o seu aparelho eletrônico e acompanhe a Vale TV onde você estiver. Eu tenho imenso prazer hoje de receber o doutor Vanir de Matos, advogado eleitoralista, também membro do Instituto Gaúcho do Direito Eleitoral. Doutor, obrigado pela presença aqui na Conexão Política. Obrigado Zé Renato, muito obrigado à Vale TV. Na verdade nós estamos aqui para colaborar tanto com a Vale TV ou com a comunidade em geral, a fim de a gente discutir um pouquinho sobre eleições, um pouquinho sobre política. Um assunto extremamente agora quente, tanto os candidatos quanto os eleitores têm muito interesse, na verdade, em saber detalhes. E a situação que se mostra aí para o cenário é uma situação bastante intrincada. Então a gente tem, se disponibiliza aqui contigo, né, atender o teu chamado e é um grande prazer estar aqui na Vale TV. Agradeço. Trocar uma ideia assim de uma forma simples e, quem sabe, até a objetiva de tornar muito mais fácil o diálogo com a comunidade. A comunidade que vai ver uma eleição diferente, né? 45 dias, uma eleição curta. Qual a projeção dessa eleição, doutor? Olha, o sistema político brasileiro, ele é muito interessante, porque as situações e a legislação, ela vem se alterando conforme a situação política do momento. Para te dar um exemplo, nós temos a lei eleitoral, a lei das eleições, a lei 9504, ela é de 1997. Esta lei, antes disso, a cada eleição existia uma legislação regrando as condutas e as regras daquela eleição que se realizaria. A partir de 97, idealizou o legislador uma legislação única e permanente para todas as eleições. Por isso que ela é chamada a lei das eleições. Mas o que se observou? A partir de 97, embora tenha sido idealizada para ser uma lei geral para regular todas as eleições, todo o pleito, a partir de 97, sofreu alteração. E olha o cenário. Agora, ao final de 2014, 2015, duas reformas eleitorais. Uma chamada de mini-reforma, outra chamada de reforma eleitoral. E nós estamos experimentando hoje, na eleição de 2016, numa eleição municipal, que é a maior eleição brasileira, com o maior número de candidatos em disputa, o maior número de juízes eleitorais e promotores eleitorais e advogados envolvidos, porque em nível de tribunal regional eleitoral, eleição geral municipal é sempre o mesmo. Mas, em eleição municipal, a coisa se densifica. Então, nós temos, para esta eleição, vamos experimentar regras novas. Uma mudança de conceito em fazer política, uma mudança de conceito na captação do voto e uma mudança de conceito financeira, ou seja, da realização da despesa. Mudança para melhor? Eu não sei ainda te dizer se há uma mudança para melhor ou para pior. Eu acho que toda mudança, ela visa sempre o melhor. Mas, nós vamos ter o resultado somente após a eleição. Eu acho que... Eu não acho, na verdade, eu tenho certeza. A política, ela se desviou dos seus propósitos. Isso a gente observa. Ninguém precisa dizer isso, mas a gente observa que a política e os políticos se desviaram do ideal, se desviaram do seu propósito, que é legislar em favor da sociedade, que é fazer política em favor da sociedade e desviaram esse ideal em favor próprio. E a legislação, como eu te disse, ela vem sempre para regular o caso concreto. Ou seja, existe o problema entre a legislação e quer regular o caso concreto através de lei. Não é através de lei que se muda a política. A política se muda através de uma absorção, uma conscientização, uma politização e, principalmente, uma política de moralidade. Então, a legislação, ela vem para empurrar o candidato e a política para o caminho certo. Agora, se o candidato não está preparado, se ele permanece no caminho errado, não é a legislação que vai corrigi-lo. Ele vai continuar perseguindo os caminhos do ilícito e vai acabar, então, influenciando ou no resultado da eleição em benefício próprio ou empurrando uma eleição para a sua anulação. Somado a isso, doutor, não tem também uma mudança de atitude do eleitor acompanhando o seu candidato após o voto, que muitos eleitores votam nos candidatos e depois nem sabem quem votou. Isso não soma-se também na questão de uma consciência maior do eleitorado? Eu acredito, Zé Renato, que... Acredito eu, né? Que nós vamos ter uma surpresa com o eleitor. Eu acredito que o eleitor, para a eleição de 2016, será surpreendente. Nós não temos mais aquele eleitor passivo e corruptível. Porque nesse processo de corrupção política, o eleitor, ele é um elemento. Sim. O eleitor, ele é um elemento fundamental. Porque se ele não se deixa corromper, não há o corruptor. Então, esse processo de corrupção eleitoral, ele não é sozinho, não é uma questão que pode ser identificada ou colocada sobre a mira ou a responsabilidade só do político ou do candidato. O eleitor é a peça. É uma engrenagem isso que funciona. Então, mas eu acredito muito que este episódio em que, este momento em que o país atravessa, este momento em que nós estamos vivenciando uma revolução sociopolítica, o eleitor, embora silencioso, no momento da escolha, ele será, nós seremos surpreendidos pela escolha do eleitor. Renovações, novos candidatos, novos candidatos e novos eleitos? Eu acredito de uma grande renovação. Acredito em todos os níveis, tanto na eleição proporcional, que é para, no caso agora da eleição municipal para vereador, quanto na eleição da majoritária, que é a eleição para prefeito e vice-prefeito, em todas as regiões, em todo o Estado do Rio Grande do Sul. E são 45 dias, antigamente nós vimos umas eleições com as ruas sujas, com cartazes, com folders, isso está acabando tudo. Só acredito numa eleição agora de propaganda nas mídias sociais, a internet... Não tenho a menor dúvida, eu venho dizendo isto desde 2015, quando foi promulgada a lei da reforma, com estas limitações de propaganda eleitoral. Então, a rede social vai ser uma ferramenta de um alto poder para atingir o eleitor. Não podemos desconhecer de que todo mundo, eleitor ou não, tem uma rede social, a grande maioria, para não dizer todo mundo, mas a grande maioria ela é atingida. E quem ainda não entrou na rede social sofre as informações, mesmo estando fora. Por quê? Porque circula na comunicação social, circula entre as pessoas, ah, fulano publicou isso, fulano disse aquilo. Quer dizer, então, mesmo que o sujeito não tenha uma conta na rede social, ele vai ser atingido. Então, este fenômeno da rede social, ele é um fenômeno livre, barato e ele tem um altíssimo poder para atingir um número fantástico de eleitores ou não, eleitores ou não, enfim, a todo mundo. Então, a ferramenta da rede social, ela vai ser explorada de uma forma, assim, muito forte. E vai democratizar para todos os candidatos, que nós vimos no sistema eleitoral umas eleições com muito peso financeiro. Candidato que tem mais dinheiro, tem a possibilidade muito maior de voto. Com a mídia social, você acha que democratiza mais para os candidatos o papel de informação da sua plataforma? E democratiza, claro que democratiza. Veja bem, quando a internet efetivamente entrou no cenário de eleição, muitas dúvidas haviam do que podia e o que não podia na internet. E o Tribunal Superior Eleitoral sempre procurou balizar no sentido de não se intrometer na rede social. deixa as coisas acontecerem. Deixa livre a rede social. E muitos candidatos ainda, lá atrás, nas outras eleições de 2010, eles queriam frear um pouco a rede social, porque já enxergavam que era um volume de informações e o mau uso da rede social, na verdade, acaba fazendo isso também, com ofensas. Hoje temos já o marco civil da internet que acaba regulando essas questões das ofensas, a própria legislação eleitoral aperta fortíssimo essa questão da ofensa na rede social, na internet. Então, mas independentemente disso, o bom uso, se o candidato souber fazer um uso adequado, apresentar suas propostas, fazer uma boa discussão, uma boa articulação, ele consegue atingir o eleitor. Falando agora em uma questão mais macro, estamos com o advogado eleitoralista, Vanir De Matos, também membro do Instituto Gaúcho do Direito Eleitoral, na área jurídica, falando um pouco de área jurídica. A presidente Dilma está com um processo de impeachment no Senado. Só acredita que ela realmente praticou um crime? Estão faladas, pedaladas? Nós temos que entender que o processo de impeachment, ele não é um processo criminal. A pena é uma pena política. É um processo político-administrativo. Não é um processo civil, em que se busca a condenação do demandado a uma reparação de dano. Não é uma ação penal, em que se persegue a condenação do sujeito, no âmbito da restrição da liberdade. Ele é um processo sui generis. Ele é um misto. É um processo político-administrativo. A legislação muito antiga, ela trata com o nome de crimes de responsabilidade. Mas só para dar o status de crime. Não que seja um crime sob a ótica do direito penal. Então, a avaliação desses crimes de responsabilidade estabelecido lá na lei federal, que eu não recordo o número, mas é a lei do impeachment, tem uma lei específica para isso, são crimes de responsabilidade do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do STF, do Procurador-Geral da República. Não é a aula, presidente. São crimes de responsabilidade de todas essas figuras institucionais. Então, a avaliação sobre o crime não pode ser vista como se fosse um crime do direito penal, mas é um crime administrativo. E este crime administrativo, se eu fosse abstrair o termo crime e substituísse ele por uma infração administrativa, me parece que eu compreenderia melhor. A presidente da República cometeu uma infração administrativa das pedaladas. Me parece que eu aceitaria melhor do que ouvir a presidente da República cometer um crime das pedaladas. Essa sensação da palavra me coloca numa resistência de aceitação. Então, em sendo um processo político-administrativo, ela cometeu um crime de responsabilidade, porque a lei diz que é um crime, mas não é um crime da ótica penal, é uma infração político-administrativa que encontra previsão, com certeza encontra previsão na lei de responsabilidade fiscal. Então, o que ela cometeu, cometeu, não há dúvida. E a avaliação para afastar ela é o reconhecimento da existência da infração administrativa e, no caso, como é processo político-administrativo, a infração administrativa é reconhecida. O político mais infração administrativa, mais cenário político, afastamento da presidente. Então, é, sem sombra de dúvida, um controle exercido pelo parlamento e é um controle, na verdade, que busca o poder moderador. Se somente as infrações não causam uma instabilidade política, nós não temos o segundo elemento, que é o desequilíbrio político. E aí o parlamento não interessa para o parlamento afastar o presidente da república ou impeachmá-lo, porque a estabilidade persiste e deixa a matéria da infração para outra esfera analisar. Mas se o cenário, além da infração administrativa, existe o descontrole político, que é o que nós estávamos assistindo, e eu não digo que não continuemos a assistir hoje, não estou dizendo isso, mas esse cenário levou a uma desestrutura política, um rompimento do governo com o parlamento e um próprio descontrole da governança. Então, nesse cenário, tendo ainda pela frente mais três anos de mandato, é melhor, sobre a ótica política, romper e reiniciar ou deixar? E nós estamos deixando uma empresa, nós estamos deixando um país todo caminhar para o descontrole total da governabilidade. Então, é um controle político. Existindo o cenário político e a tensão, e o governo não conseguindo equilibrar essas relações, o controle através do impeachment, que é a infração mais avaliação política, leva ao afastamento do presidente, sem sombra de dúvida. Um controle constitucional, um controle legal, ele não é um golpe, ele é um instituto de um controle exercido pelo parlamento. Chegamos ao final do primeiro bloco, aqui na Conexão Política de hoje, hoje recebendo o doutor Vanir de Matos, que é advogado eleitoralista e também membro do Instituto Gaúcho do Direito Eleitoral. Daqui a pouco voltamos com muito mais aqui no canal 14 da NET. A Conexão Política de hoje,